E aí, ferinhas! Eu sou Isabelle Ribeiro, sou cantora gospel aqui da região norte. E hoje eu fui convidada pra ser repórter por um dia aqui do Planeiro. E a minha missão é bater um bate-papo muito especial com a cantora e pastora Fernanda Brum. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo. Gente, estamos aqui com a pastora Fernanda Brum. Seja bem-vinda ao Planeiro. Que prazer. Estou muito feliz por estar aqui com você. E compartilha pra gente um testemunho que marcou a sua vida através de pessoas que ouviram as suas músicas. Tem muitos testemunhos diferentes, mas eu acho que o que mais marca são as mamãezinhas. As mulheres que não podem ter filhos e que acabam engravidando depois de receber uma palavra de fé, de ousadia. E recebem a música, estão com filhos e conseguem engravidar. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos se não morro. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos se não morro. E a gente quer fazer um quiz com você rapidinho, viu? É muito difícil. Não, é de boa. Eu falo muito. Ó, eu falo uma frase e você completa. Um louvor. Espírito Santo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. É, um momento marcante. Meu casamento. Mas o meu clamor está subindo. Uma amizade. É isso lá. Ah, a gente já sabia, né? Não é mal. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Um versículo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Adoro isso. Glória a Deus. E para finalizar, manda um beijo para o pessoal do Norte que está todo mundo te assistindo agora. Ai, povo do Norte. Eu também sou daqui, tá? Está pensando o quê? Eu sou da tapioca, sou do coijo coalho, né? Eu adoro. Então, muito bom estar com vocês. Sejam cheios do Espírito Santo. Com muita alegria que vem de Deus. Se estiver clamando pela glória.